Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! O que é que nós vimos nesta manhã dizer ao nosso Deus? Que a gente veio expressar para eles? Gostaria, Marcos, uma tradução para espanhol aqui. Nós vamos, nesta manhã, meus amados, conforme já informamos, os irmãos estão sabendo, os irmãos estão acompanhando, é a quarta parte desse estudo. Na primeira parte, nós tivemos a introdução. Na segunda parte, nós tivemos os capítulos 1 e 2. Na terceira parte, 3 e 4. E na quarta parte, nós temos agora o capítulo 5 e 6, não é isso? 3, 4, 5 e 6. Então, vamos ficar de pé, amados, neste instante, e todos vamos abrir a palavra de Deus no livro que estamos estudando. Qual é o livro? Cantares. Esse é já o primeiro item da escola, né? Qual é o livro que nós estamos estudando? E a igreja responde. Provérbios, né? Glória a Deus. Ah, sim. Vamos aguardar para preparar o equipamento, para a tradução espanhola ali, para os nossos irmãos acompanharem. Glória a Deus. Amém? Ok? Ok? Então, vamos hoje abrir um livro de Cantares. Que é o livro que nós estamos estudando. Hoje é a quarta parte. Capítulo 5, né? Estou desabrindo já no capítulo 5. Muito bem. Então, eu vou ler e vou pedir que a igreja também leia comigo. Todos juntos. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 5 do livro de Cantares. Um momento só. Fala que parece que não está. Não? Ok. Ok. A igreja vai ler comigo junto aqui. Depois eu vou providenciar aí. Né? Todos juntos. Já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos. Bebei abundantemente. Ó amados. Senhor, abençoa. Nesta manhã, esta parte do estudo que estamos trazendo à tua casa, teu povo a nós, por tua revelação. Que possamos extrair daqui lições gloriosas para a nossa vida espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar. Acredito que agora já está corrigido o caso ali. Tá? Lê. Ok? Ok. Meus queridos, vamos aqui nos lembrar daquilo que nós chamamos de tempo ou relógio de Deus. Na verdade, vamos usar mais a expressão tempo. Tempo de Deus, dentro do livro de cartagem. No capítulo primeiro, nós temos, havia aí dois tempos. Irmãos, vocês lembram quais eram? Primeiro capítulo. Mais devagar. Primeiro capítulo, nós vimos dois tempos. O amanhecer e o meio-dia. Trouxemos aqui para a igreja, tudo a respeito desse momento. Momento do amanhecer, momento das grandes lutas do meio-dia. No capítulo dois, nós falamos sobre a tarde. Nós devemos ter lembrado, falamos sobre a tarde. No capítulo três, nós fomos descendo o tempo e falamos sobre a noite. A noite. E no capítulo quatro, nós falamos sobre a meia-noite. Que a meia-noite é a hora de que que eu falei aqui? A hora do... Meia-noite. Meia-noite. Hein? O que é que vai acontecer? Meia-noite. Ou... Ah, precisa fazer assim, né? Né? Dá para filmar aí, Marco? Né? O arrebatamento da igreja. Capítulo quatro. Muito bem. Então, até o capítulo quatro, que aconteceu, a igreja foi... Foi... Pode falar, irmão. Fique à vontade. Isso. Ninguém paga nada para falar. Foi arrebatada. Tudo bem. Então aí, aqui no mundo ficou aquela beleza, né? Da grande tribulação. Fica até com dó daqueles que vão ficar. Não sei se... Eu quero subir também. Então, veja bem. Capítulo... Agora, vamos trazer hoje o capítulo cinco. Esse capítulo cinco, na verdade, que nós estamos... O quarto é falando sobre o período da meia-noite. E agora, depois da meia-noite, ouviu-se a voz do noivo, né? O noivo está vindo aí. Então, veio para arrebatar. Na verdade, o capítulo cinco, é que nós vamos descer em detalhes agora, da hora, do momento do arrebatamento. Veja bem. Nesse capítulo cinco, no capítulo cinco, nós fizemos o cuidado de relacionar aqui, dois tipos de igreja. No capítulo cinco, os irmãos, observem aí. Estão com a Bíblia aberta? Estão com a Bíblia aberta? Mantenha a Bíblia aberta. Então, há dois tipos de igreja. De um modo geral, os irmãos sabem quais são esses dois tipos de igreja que há hoje no mundo. Há fiel e há infiel. Muito bem. E não vamos descer em detalhes aqui, mas sobre uma e outra, porque nós já conhecemos. Qual? O rumo, o destino, o objetivo da igreja fiel. O alvo da igreja fiel. Até o meu gesto aqui já está dizendo qual é. Há infiel. Não vou dizer assim, não. Vou dizer assim. Certo? Há infiel. Já está acostumado, não é? Ao pecado, ao engano, à mentira. Certo? Fica nesse patamar horizontal. Vamos então agora, amados, analisar o capítulo cinco. Eu já falei aqui para a igreja que nós não vamos descer a muitos detalhes. Porque aí nós ficaríamos aqui o ano todo, somente do capítulo cinco. Mas nós vamos extrair algo que possa nos dar um momento de um ato espiritual, possa nos levar a uma edificação. Vamos então aqui analisar. A expressão começa assim. Já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa. Muito bem. Quando ele diz aí, quem está falando aí? Quem está falando no capítulo de Cantares? O noivo ou o amado, né? O amado. Ora, a noiva chama de amado, chama de noivo. Mas é o noivo. Isso assim. Já desci para o meu jardim, irmã minha, irmã minha. Né? A quem foi que Jesus fez irmãos? Aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Lembra quando Jesus diz assim, ó. Quem é minha família? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? São todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e obedecem. Então, aqui ele diz assim, irmã minha, minha esposa. Nesse momento, então, o que aconteceu? O Senhor já desceu e veio para a sua igreja. Ele desceu. Ele agora contempla a sua igreja como o quê? Como é que ele vê a igreja? Como um, como um jardim. Ah, muito bem. Como um jardim. Vamos ver aí, por exemplo. Irmãos, no capítulo 4, alguém lê o versículo 12, por favor, do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Pode ler, Marcela. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. Manocial fechado, irmão selado. Amém? Lá, o novo já disse assim, ó. Jardim fechado és tu, irmã minha. Né? É como algo selado, fechado. Porque o Senhor nos brinda para a sua glória. Isaías 58, o livro de Isaías 58, versículo 11. O que é que nós temos aí? Isaías. Um, sim, sim, serás como um jardim regado. Um manancial nunca falta. Então, veja, é assim que Isaías profetizou a respeito da igreja. Né? Jardim regado pelas águas do Espírito. Jeremias falou algo a respeito também de jardim. No capítulo 31, de Jeremias, versículo 12. O que é que a palavra diz, o que é que Jeremias diz aí? A respeito do povo de Israel, a respeito da igreja. Jeremias, capítulo 31, versículo 12. Assim que virão e resultarão na altura de sião, virão aos bem do Senhor, ao trigo e ao piso e ao azeite, aos poteiros e aos de Deus, e a sua alma será como um jardim regado. Nunca mais os eram tristes. Amém? Profeta Isaías, profeta Jeremias, falando da boca do Senhor, eles disseram, tu serás um jardim selado, ou um jardim fechado. Não é? Com todas essas características que eles trazem aí. Agora vamos ver aqui, por que o Senhor vê a igreja, a sua igreja, como um jardim. Então vamos aqui analisar, eu coloquei aqui algumas coisas, que os irmãos podem acrescentar ainda mais, porque estamos fazendo um estudo interativo, né? Todos podem também participar. Vamos ver as características de um jardim. Qual é, irmãos, num jardim, veja bem, as irmãs entendem mais disso, num jardim, qual é a principal beleza de um jardim? As flores. As flores. O que é, quem é que dirige e conduz a igreja fiel? O Espírito Santo. Através de que o Espírito Santo orienta a igreja? Dos dons espirituais. As flores falam dos dons espirituais. que é uma característica da igreja fiel. Está entendendo? Deu para entender? Por isso que o Senhor vê a igreja como jardim. Então, a principal beleza são as flores. Ou seja, a igreja fiel, ela tem dons espirituais. Se o Senhor observa a igreja, uma igreja que usa os dons espirituais, uma igreja que crê na revelação, que crê nas visões, que crê nas profecias, então, ele vê o jardim florido. E perfumado. E as flores, né, são perfumadas. Perfumam o jardim. Muito bem. As flores do jardim, elas exalam perfume. Então, a igreja fiel tem o perfume de Cristo. Você pode entender? A igreja fiel tem o perfume de Cristo. É para ter, né? Não sei se tem. Perfume de Cristo. Por exemplo, a palavra dos falos a respeito do Senhor Jesus, dizendo que Jesus é o lírio dos vales. É o lírio dos vales. Então, o jardim florido, ele é destacado pelas flores. Jardim florido é jardim com flores. É jardim que tem a presença do Senhor Jesus, que é a rosa de Saron, que é o lírio dos vales. Entendeu? Entendeu? Então, por isso, por essa razão, é que o Senhor vê, quando o Senhor vê arrebatar a igreja, olha, vou arrebatar o meu jardim. Está florido, está perfumado, deu um bom testemunho, né? Foi o meu gozo, a minha alegria, vou arrebatar. Então, é isso que nós temos que entender o que o Senhor quer falar através do livro de cantar. Muito bem. Vamos agora para outro detalhe, ainda no versículo primeiro. Depois de já decípio, já diz, maminha e tal, qual é o próximo? No versículo primeiro, no versículo primeiro, qual é o próximo agora? Colhi o quê? Colhi a minha mirra. Então, veja bem, a obra, a obra a obra do Senhor, a alma de Deus, tem como principal, único escopo, escopo, único escopo, é a salvação. A salvação. Como é que essa salvação veio, nos alcançou? Através de quem? Através de? Do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, já colhi a minha mirra, quer dizer, tirei agora todo o vosso sofrimento, a igreja não vai sofrer mais, não precisa mais passar por provas, não precisa mais passar por lutas, porque agora a igreja está sendo arrebatada. Já colhi a minha mirra, eu coloquei aqui a observação, foi consumada da cruz, pelo sofrimento do Senhor Jesus. Esse sofrimento, nesse momento aí, já passou. Jesus não vai voltar aqui para morrer de novo da cruz do Calvário. Concordam? Ele não vai. Ele virá em glória. E em glória ele arrebatará a sua igreja. Diz a palavra que o Senhor Jesus nem põe mais os pés da terra quando vem arrebatar a igreja, não põe. Ele virá nas nuvens. Ele vem nas nuvens e arrebata a sua igreja. Certo? Então, vejam bem, como eu falei, não haverá mais lutas, mais provas. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus nos trouxe a consumação de todo esse sofrimento. Veja lá o que está lá em João, o que está lá em João 19, versículo 30. O que foi que Jesus falou? João capítulo 19, versículo 30. O que é que diz lá? O que é que diz? Pode ler, pode ler. Quem encontrou? Está consumado. Pronto. Quando ele tomou aquele vinagre, disse assim, está consumado. Estava tudo pago. A lei cumprida. Amém? Todo o sofrimento estava sobre Jesus. Então, por isso assim, já colhi a minha mirra. É uma coisa que já passou, que ele já fez. Ele foi lá e levou lá à igreja. Acabou. Acabou o sofrimento. Amém? A palavra que é doce ao paladar, ela já foi recolhida. Não haverá mais a palavra. Porque hoje, quem nos sustenta é a palavra. Quem nos console e conforta é a palavra. Quando nós a lemos e buscamos entendê-la pelo Espírito Santo. Essa palavra no arrebatamento será recolhida. Não tem mais. Acabou? O mundo vai querer. Agora eu quero ler o salmo 90 aí e não vai encontrar mais. Né? O salmo 23, o senhor meu pastor, acabou. Já foi. Não buscou. Não quis. Agora pediu. Muito bem. Qual é o próximo aí depois de colher a minha mirra é que é depois de colher a minha mirra não, com especificidade não. Depois isso aí. Mas não tem aí bebi o vinho o colher do faldo é a palavra que eu já falei aqui. A palavra que é doce ao paladar foi recolhida. Tá certo? Agora bebi o meu vinho com leite. Então vamos parar aí. Bebi o meu vinho. Bebi o meu vinho. O que aconteceu? Com o arrebatamento. Isso. Tá certo? Isso aí mesmo. O Espírito Santo foi recolhido. Veja bem. O sofrimento acabou. A palavra foi recolhida. O Espírito Santo voltou para o Senhor e foi recolhido também. Imagine como fica o mundo. Sem a palavra sem o Espírito sem quando eu decidi colhi o meu vinho bebi o meu vinho já tirei o Espírito Santo já tirei a comunhão não precisa mais clamar pelo sangue de Jesus não precisa mais porque tudo já foi resolvido. Deu para entender irmãos? Quero que os irmãos guardem isso peguem a palavra anotem direitinho para não esquecer desse detalhe. Isso nos edifica. agora tudo isso aí vai acontecer com a igreja qual? Fiel. Enquanto isso enquanto isso enquanto isso a igreja é fiel qual é a igreja infiel? Aquela que não tem levado a sério a obra redentora não está nem aí você fala da obra do Espírito eu sei o que é festa eu sei o que é balada dentro da igreja isso aí eu sei Jesus está lá Jesus para cá balançar isso aí eu sei mas obra do Espírito Santo Espírito Santo né me lembro daquele daquele momento quando o apóstolo Paulo chegou numa cidade e encontrou um grupo de servos e perguntou fortes batizados com o Espírito Santo qual foi a resposta deles? nós nem sabemos que existe o Espírito Santo entendeu? então a igreja infiel é assim não quero nem saber o Espírito Santo é um negócio de doido fora nosso negócio é balada é dançar e a dança né de Jesus é fazer entendeu? é festa a igreja infiel é essa aí não quero saber não tá? vamos aí os irmãos hoje vou ter um pouco de paciência que ainda deve terminar umas duas horas da tarde porque tem muito papel aqui estamos aqui então nesse momento nesse momento em que o Senhor está arrebatando a igreja fiel o que é que a igreja fiel estava fazendo então vamos responder agora pelo texto acompanha o texto aí o que é que a igreja infiel está fazendo os irmãos agora vão julgar né pelas características da igreja infiel aí nós vamos sair daqui do Senhor e aí eu sou da fiel ou da infiel isso é a luta né vai afetar Senhor misericórdia então vamos lá veja bem primeira coisa vamos aí para o versículo 2 agora versículo 2 o que ela fazia eu pronto esse é o primeiro enquanto a igreja foi preparada para o arrebatamento está sendo arrebatada porque crê que o Senhor a qualquer momento virá num abrir e fechar de olhos a igreja que não crê nisso está dormindo entendeu para entender dormindo não está não pastor se o Senhor for lá na igreja tal igreja tal vai ver lá que o negócio está quente ninguém dorme não é 24 horas no ar tá bom não tem problema não 24 horas no ar mas vai arrimar mas vai ficar vai ficar vai aumentar mais horas ainda você entende deu para entender então não adianta ah porque Jesus ir para cá porque eu amo Jesus vai ficar tá dormindo é vamos daqui eu conheço direitinho então veja bem nesse momento em que a igreja fiel aguarda a voz do há uma igreja que dorme que não crê e não aceita profecia rejeita a palavra revelada e não crê no espírito pronto só isso esse dormir é isso não crê na palavra revelada não crê em dons espirituais não crê e nem aceita e nem espera Jesus voltar pelo contrário quanto mais demorar melhor que não você quer dar bom demora Jesus para com isso que Jesus já vem marandada jamais não fala não eu quero é eu quero me divertir essa é a possível e fiel a igreja que dorme dorme espiritualmente dorme a igreja fiel dorme espiritualmente alheia a tudo que está acontecendo quando há uma igreja clamando louvando glorificando aprendendo o estudo de cantares e dizendo vem Jesus amado vem noivo amado tua noiva está te esperando essa é a diferença então ela dormia aí diz assim eu dormia vírgula quer que tem mais aí mas meu coração velado é o seguinte é o seguinte eu não creio mas ouço até eu vou quando faz o convite eu gosto eu gosto de ouvir os irmãos falando de coisas estranhas maravilhoso é bom só não creio dá licença minha avó não cria eu vou crer meu vovô morreu sem crer eu vou crer pra que? não é isso? minha tia meu avô minha avó minha mãe meu pai é isso mas o coração velava ela sente a igreja de Fiel sente o abalo ela está vendo vidas sendo transformadas ela está vendo Deus falando da igreja quantos já vieram aqui? quantas rainhas de Sabá já entraram aqui? maravilhoso que obra maravilhosa o acertar dos servos o comer a maneira como se vestem maravilhoso tchau tá Salomão vamos embora Boa Sabá entendeu? então veja mas meu coração velava a igreja dorme mas não é um sono profundo né? não é um sono profundo porque ela se angustia por quê? porque ela fica angustiada não consegue dormir um sono profundo tranquilo porque a voz do amado a incomoda a voz da rola a incomoda o canto espiritual incomoda os dons incomodam é isso ela não dorme por isso fique quieta noite toda não dorme porque a palavra é anunciada por meio da igreja fiel a igreja fiel anuncia a voz Jesus está voltando Jesus está voltando eu creio e espero agora vai dizer isso não é igreja daí que está na balada vai lá dizer isso vai lá dizer lá dentro né? dois motivos primeiro que tu adianta segundo que é falta de sabedoria então e quando ela aí é assim quando ela ela vê lá ela diz assim eis a voz do meu amado que está batendo eis a voz do meu amado que está batendo abre-me abre-me a palavra diz assim eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta eu entrarei cearei com ele farei um banquete e eu o levarei para a minha glória o senhor está batendo e a igreja dormindo não bate nada falou comigo não olha o senhor deu uma revelação assim não creio nisso a igreja que o senhor bate falando olha hein estou nem aí eis a voz do meu amado que está batendo abre-me Jesus se revela através dos profetas Jesus usa o homem nos dons espirituais o senhor traz a profecia o senhor mostra a revelação o senhor fala por sonhos o senhor fala por visões o senhor está fazendo ele está batendo tudo isso é o senhor batendo estou aqui estou aqui o senhor está batendo abre a porta abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar abre eu sou o noivo mas a igreja que dorme ela cerra a porta e não abre fica totalmente alheia ao chamado do senhor e ela diz assim já despi já despi os meus vestidos fala de que irmão os irmãos sabem do que ele fala já despi os meus vestidos fala da da falta de santidade fala da falta de testemunho que testemunho uma igreja que faz da casa do senhor um salão de dança que testemunho a esse para o mundo lá fora para os que não conhecem Jesus o que é que vão levar para o mundo então já despi as minhas vestes não vou tornar a vestir não não estou testemunho mesmo não estou interessado não diz assim ó já lavei os meus pés ou seja os pés já estão recolhidos já estão lavadinhos mas não foram lavados do sangue do cordeiro não porque o pé lavado os pés lavados pelo sangue de Jesus ele caminha para a eternidade amém ela diz assim já lavei os meus pés né não há mais não caminha mais não tem o caminho tem um caminho e a palavra diz que há caminhos que para o homem parece de vida mas para o senhor são caminhos de morte então vejam já também lavei meus pés né já não vou mais caminhar não quero caminhar não quero saber de caminho e muito menos do caminho que é Jesus não quero tá aí o que acontece diz assim ó versículo 4 agora versículo 4 diz o que começa o que o meu amado hein pode falar aí mesmo o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta amém meu amado meteu a mão pelas frestas da porta Jesus está até de uma certa forma forçando por causa do grande amor que ele tem pelas amostas perdidas ele tá forçando ele quer abrir se você não abre ele vai tentar abrir então eu fiz aqui uma colocação sobre isso aí que é meu amado a igreja fiel está evangelizando né entra nas casas por revelação o senhor revelou entra o senhor mandou entra eu me lembro de um testemunho de um pastor do Rio de Janeiro ele até me substituiu lá em governador Valandara quando eu saí ele era um pastor evangelista me esqueço o nome dele faz muitos anos então ele disse que uma vez estava orando ao senhor evangelista ele gostava de evangelizar mesmo e o senhor deu pra ele uma revelação levanta-te e vai dar rua tal número tal que eu quero operar salvação ali olhou ali consultou a palavra rua tal número tal foi lá foi dessa rua levantou foi da rua bíblia na mão procurou achou o número é aqui bateu a porta uma mulher saiu eu digo o que o senhor quer eu preciso falar com a senhora urgentemente ela foi foi fechando a porta quando foi fechar a porta ele botou o pé ele botou o pé entre a porta e o portal fecha não não, mas que é isso você não está vendo não, não estou vendo em sua casa não o meu Deus mandou um recado pra senhora e eu vou dar esse recado quer a senhora queira quer não queira meu amado meteu a mão pela frente da porta doido queria falar com a amada queria resgatá-la queria salvá-la fez isso o senhor revelou ele vai botou o pé que é isso que é isso não tá bom entra ela entrou falou de Jesus orou por ela naquele momento naquele dia ela aceitou Jesus e sabe o que é que ela era atrás da casa dela ela tinha um terreiro macubaria e ela era a mãe de santo e disse assim olha eu aceito Jesus o Salvador e já vou falar para as pessoas que não venham mais hoje hoje não tem mais terreiro acabou o terreiro Jesus está fazendo isso ele está indo às almas perdidas ele está mandando os seus profetas né os que evangelizam a igreja está orando por salvação de vidas um mês é os pastores outro mês é a família outro mês são os colegas de trabalho os secundaristas né o senhor todo mês quer operar a salvação então ele o meu amado meteu a sua mão pela frente das portas então muitos tremem a ouvir né aquilo que a igreja fiel tem a mostrar tremem mas o senhor está forçando porque ele quer salvar a palavra disse que o senhor não quer o desejo é que todos todos sejam salvos esse é o desejo de Deus todos sejam salvos mas infelizmente nem todos porque muitos dormem então veja bem então versículo 5 aí veja bem forçou a porta teve jeito abril no versículo 5 o que aconteceu vamos lá versículo 5 irene versículo 5 qual é não tem não o ciclo da sua bíblia tem 5 sim muito bem amém mas veja bem começa assim eu me levantei para abrir ao meu amado né e veja bem a igreja treme ao chamado e a voz do senhor Jesus a alma está nelante sabe por quê porque o corpo quer ir para o chão mesmo mas a alma quer ir para Deus então o conflito entre alma corpo e carne espírito e carne está lá em galas capítulo 5 aquela briga entre espírito e carne então eu disse assim ela levantei para abrir o meu amado fui lá o jeito está insistindo está batendo já meteu a mão eu vou lá saber o que é isso o que está acontecendo não é toda paciência o meu amado fazia isso mas versículo 6 o que é que diz versículo 6 abri e aí se encontrou com ela foi a bênção foi o que houve já era já era quando a igreja infiel resolver aceitar Jesus como salvador já era tem mais chance espírito santo que convence do pecado não está mais dons espirituais que conduz a igreja fiel não existe mais o espírito santo que o senhor Jesus deixou para a guarda não está mais quando ela resolve o meu amado tia de bora perdei perdeu o amado então aqui quando essa igreja infiel resolver buscar Jesus será tarde a igreja fiel já foi arrebatada Jesus estará com a sua igreja na eternidade e o mundo estará vivendo a grande tribulação entendeu quando ela resolver já era então nós vemos aí amados as duas igrejas a fiel os irmãos viram quais foram as características e aí fiel também quais são as características e eu disse e vou repetir nós vamos sair daqui dessa manhã auto perguntando eu estou da fiel ou da infiel qual é o meu destino qual é o meu objetivo qual é o meu alvo qual é o meu propósito o propósito meu é o da fiel ou da infiel então cada um vai analisando o possível agora amados vejam bem do versículo 8 do versículo 8 até o último versículo que é o 16 não é isso? capítulo 5 16 é o último isso? veja bem os irmãos vão eu não vou descer aqui atrás porque nós vamos não vai sair daqui 4 da tarde já vamos sair as duas então veja bem nós vamos não vamos entrar em detalhes mas vejam que tudo aí é uma descrição do amado do noivo tá mas eu quero somente citar duas características do noivo do amado primeiro versículo 9 o versículo 9 que diz assim que é o teu amado mais do que outro amado a parte final que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjurais quem é Jesus diante de tanto Jesus que o povo prega tem alguma diferença? tem alguma diferença? o Jesus que nós estamos aguardando é igual é igual ao Jesus que eles estão aí propagando propagando né assim ó o que é o teu amado mais do que mais do que outro amado o teu amado é Jesus outro amado são os vários Jesus que as igrejas pegam né cada um tem seu Jesus até pendurar no pescoço tem Jesus todo canto bota uma cruz o sangue o sangue descer é meu Jesus isso aí mas o Jesus vivo não está nas paredes não está no pescoço mas está no coração amém? porque nós abrimos a porta o amado entrou fez morada e colocou ali dentro do seu Espírito Santo e o apóstolo Paulo diz assim não sabei vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo então a igreja fiel essa é a diferença quem é o meu amado o teu amado melhor do que o outro amado a diferença qual é a diferença entre a igreja fiel e infiel qual é a diferença entre o meu Jesus que está vivo e o Jesus que está morto pendurado na cruz cada um vai entender que diferença é essa então nós temos isso aí vamos para frente começou agora então vamos aqui muito bem vamos agora para o capítulo 6 vamos ver o que nós vamos agora aprender aí muito bem no capítulo 5 a igreja foi o que? hein? foi arrebatada pronto acabou né? a infiel pelou a bênção o amado foi embora já levou a igreja acabou e agora vamos tratar da igreja que foi arrebatada a igreja que foi arrebatada capítulo 6 então eu coloquei aqui o capítulo esse capítulo trata da igreja glorificada vitoriosa e contemplada pelo noivo que momento é esse no tempo de Deus nós falamos já do amanhecer do meio dia da tarde da noite da meia noite qual é o que falta agora em aurora veja bem começou no amanhecer e vai terminar no amanhecer que é a aurora né? a aurora eternal aurora eternal então vamos lá versículo 10 vamos lá para o versículo 10 que é o cerne desse capítulo o versículo 10 sim sim pode ler sim de bandeira muito bem então vejam eu disse que no capítulo 6 o capítulo 6 trata da igreja glorificada certo? o que é uma igreja veja bem quando Jesus estava aqui ele estava aqui no seu ministério terreno né? depois Jesus foi para o pai e lá estando com o pai Jesus agora se revela a quem? se revelou a quem? se mostrou a quem? lá em apocalipse a a João se revelou a João então agora João viu o Jesus que ele conheceu da terra mas agora diferente o Jesus o Jesus glorificado é a mesma coisa da igreja é a mesma coisa da igreja né? a igreja fiel está aqui hoje na terra ela vai ser arrebatada quando ela for arrebatada ela passa a ser uma igreja uma igreja glorificada entenderam? glorificada então o que acontece com a igreja glorificada vocês não entendem nada primeiro ela vai descer ela vai descer a igreja fiel glorificada ela vai descer para reinar os irmãos sabem conhecem a história do milênio ela vai descer para reinar com o senhor há mil anos que é o milênio ela ela já porque ela vai ser glorificada porque? porque ela já contemplou a aurora eternal ela já viu ela agora nasceu né? não ouvindo Jesus falando de morrer não mas agora o Jesus junto ao pai os anjos a igreja agora está glorificada então ela desce para reinar agora a igreja agora está reinando com o seu senhor no milênio no milênio né? preparando-se para ser totalmente eterna para ser eterna para sempre então chegou quando a igreja está nesse patamar aí vamos ver uma coisa interessante quando ela chega nesse patamar aí o tempo não é mais cotado concordam? ou vai ser cotado? tempo por exemplo vai haver sol? hum? não? vai haver sol? vai haver o sol? da justiça que Jesus ele será o sol e o sol o sol da agora o sol que nós temos agora o que é que ele faz? ele amanhece ele esquenta no primeiro dia e sempre fazendo sombra as sombras são as lutas as dificuldades às vezes que ele diz ô senhor sombra das noites se aproximam senhor esconde-me a sombra de tuas mãos não é? não é isso? ora é refrigério ora é aquela dificuldade o senhor está ali mas na eternidade na igreja glorificada ela não tem mais noite gente deu pra entender? ela não tem mais trevas porque as trevas existem hoje as trevas já foram dissipadas não há mais trevas é só o sol da justiça brilhando amém? então se não há mais trevas e não há mais um sol que varia de né na eternidade mas o sol permanente que é Jesus só da justiça então nós não teremos mais uma coisa o que é que nós não vamos ter? o que é que a igreja glorificada não vai ter? não vai ter amanhecer não vai ter meio dia não vai ter mais tarde não vai ter mais noite não vai ter mais meia noite é só a aurora é só o sol amém? amém irmãos? vocês entenderam? aquilo que a igreja agora no seu sofrimento tem grefiel não vai ter mais porque não haverá mais sofrimento ele já colheu a birra ele já bebeu o vinho amém? agora é só bênção é só paz amém? ela não tem mais sombra né? hoje a pior sombra que existe hoje não é a sombra do sol mas é a sombra da dúvida sabia? a maior sombra que existe hoje é da dúvida é ou não é? creio ou não creio? faço ou não faço? a revelação foi do Senhor foi o sonho pastor quem foi que teve o sonho pastor? é a dúvida eu quero saber o sonhador o Senhor está te falando ouve o sonho quem foi que sonhou pastor? pelo amor de Deus porque se foi fulano esquece se foi fulano aquilo ali só logo na água cheia entenderam? eu estou falando assim para a gente entender bem isso aí tá certo? então não haverá mais sombra e não haverá mais dúvida não haverá mais dificuldade nem lutas nem provas porque a igreja já está glorificada reinando com o Senhor então vejam agora como é que o Senhor vê essa igreja glorificada? como é que ele vê? como é que ele enxerga? né? os irmãos e os irmãos dizem assim como é que o Senhor vê a igreja fiel está sendo preparada para arrebatamento agora depois da arrebatada como é que o Senhor vê essa igreja? vamos para a palavra aí? glória a Deus então veja bem versículo primeiro né? capítulo não é bom ele vê a igreja primeiro como a alva do dia né? como fosse a igreja glorificada o Senhor vê né? o versículo 10 né? exatamente vamos para o versículo 10 que eu falei a vocês que é o cerne desse estudo aí do capítulo 6 quem é esta que aparece como alva do dia a igreja já não mais não mais contempla o que? trevas alva do dia quando o dia vem a noite vai embora né? não é isso? já esqueci esse acomodado aí porque a gente fica tão preocupado né? nós não somos nem os pais mas a gente fica angustiado dado que estão beliscando meu menino ali mas tudo bem tudo certinho aí entenderam irmãos? prestem atenção então quem é essa que aparece como a alva do dia? que coisa né? a igreja que brilha a igreja que resplandece porque o sol da justiça a envolveu então o Senhor vê uma igreja que é como a alva do dia segundo é dois o que ele diz aí? segundo formosa como a lua porque a igreja será formosa como a lua quando fala sobre a lua da palavra está falando sobre a lua no seu esplendor que é a lua qual é a lua do esplendor? a lua cheia tá? agora a igreja o Senhor vê essa igreja como essa lua porque ele vê a igreja como essa lua? porque a lua geralmente ilumina as trevas mas não tem trevas mais é o sol que está ela tem essa luz como a lua porque o sol da justiça está incidindo sobre ela então ela é cheia aí poderia até dizer assim não vai ter mais lua quarta recente nem quarta binguante nem nove entendeu? é só cheia porque ela estará cheia a igreja cheia da glória de Deus está cheia da glória de Deus então ele vê como a lua é aquela que ilumina a pessoa que está nas trevas a lua sempre é isso para iluminar quem está nas trevas e o Senhor diz brilhante como brilhante como o sol ela brilha porque o poder de Deus porque o brilho do sol no céu esplendor é como fosse o ouro aquele brilho de ouro então o poder de Deus está sobre a igreja todo aquele poder que Deus usou Jesus usou para trazer a igreja para si agora está na igreja igreja poderosa poderosa então é assim como o Senhor vê a igreja vamos continuar tem muita folha aqui estou correndo não é e ainda finalmente nesse versículo aí diz assim qual é a última coisa que o Senhor vê na igreja como é que o Senhor vê a igreja formidável como exército com bandeiras com bandeiras muito bem exército com bandeiras bandeiras a bandeira para que serve uma bandeira quem sabe para identificar uma nação certo você vê a bandeira americana olha a bandeira brasileira ali é só dar na sempre a bandeira brasileira ali aí você vai ver a bandeira né então a bandeira é para identificar e ele vê essa igreja como verdadeiro exército se ele vê como exército o que o exército é formado de que de soldados que de antemão se entende que sejam valentes às vezes nem é né mas em princípio é convocar daqueles que pode fazer parte do exército então o senhor vê a igreja como exército porque nela há aqueles soldados são os servos valentes que oram que choram que clamam que evangelizam que pregam que ouvem que obedecem esse é o verdadeiro soldado desse exército e quem é o capitão desse exército quem vai descer com a igreja gente Jesus ele é o capitão da igreja e ele o senhor Jesus ele porta bandeiras também só que a igreja a bandeira que a igreja porta é humildade obediência amor entendimento compreensão sinceridade fidelidade são as bandeiras e quais são as bandeiras que o capitão porta nesse exército eu coloquei aqui por exemplo que eu me lembrei a comunhão do espírito a fé amém o perdão a misericórdia são as bandeiras o senhor Jesus mas a principal bandeira está no versículo do capítulo 2 versículo 4 qual é a principal bandeira que o amado porta o que é que acontece cantares capítulo 2 versículo 4 o que diz seu estandarte era em mim o o amor o estandarte seu estandarte a sua bandeira sobre mim é o amor e os irmãos querendo saber o que é amor que amor é esse é só ir lá para 1 Coríntios capítulo 13 tem tudo sobre esse amor e no final de tudo né vai acabar tudo mas o que vai permanecer é o amor amor amados por amor a esta igreja está terminado hoje amém louvado seja o nome do senhor do senhor